A cegueira pode estar com os dias contados. Graças à tecnologia, hoje existem várias chances de luta contra a doença. Olhos para encontrar o caminho. Olhos para ler. E para se emocionar. Agora, imagine um mundo em que, no lugar dos objetos e das paisagens à sua volta, só existisse uma cor. O branco total. Ou, até mesmo, a escuridão completa. É mais ou menos assim para quem é deficiente visual. Em todo o planeta, 39 milhões de pessoas não conseguem enxergar. Cerca de 246 milhões enxergam mal. É como se as populações inteiras do Brasil e da Alemanha somadas tivessem problemas de visão. Mas a ciência está cada vez mais perto de acabar com esse mal. Maria Júlia tem uma cegueira irreversível. Eu tenho uma doença que se chama retinose pigmentar. É uma doença degenerativa da retina. Então, isso significa que as células da retina, elas vão morrendo. E à medida que essas células da retina, as células fotorreceptoras da retina vão morrendo, eu fui, eu vou perdendo a visão. Ela começou a perder a visão aos 14 anos. A doença se agravou com a idade. O campo visual fica cada vez menor. Teve dois fatores, assim, que foram difíceis para mim, né? A necessidade do uso da bengala, para não ficar muito dependente das outras pessoas. Eu só podia sair se tivesse alguém para sair comigo. A esperança de Maria Júlia é algum tratamento que hoje está distante da realidade dela. A gente tem uma esperança muito grande com essas novas tecnologias que estão vindo por aí. A carreira da modelo Janaína Bartelos também foi interrompida pela doença. Em 2013, foi minha última tentativa para a Semis Brasil. Mas eu tive, como a minha concorrente principal, a visão. Porque eu já não enxergava bem no escuro. Então, eu tive que memorizar os passos da passarela para desfilar. Hoje, o tratamento para a doença da Maria Júlia e da Janaína já existe. As imagens mostram o americano Larry Hester enxergando pela primeira vez, depois de 33 anos. Ele se emociona ao rever a mulher. Larry também tem retinose pigmentar. Ele é o sétimo americano a implantar um chip no olho. O chip é como se fosse um computador minúsculo. Ele registra a imagem diante do olho e manda essa informação para o cérebro por meio do nervo óptico. O tratamento está sendo chamado de olho biônico e é desenvolvido em algumas das principais universidades do mundo. Infelizmente, para a Maria Júlia e para a Janaína, o tratamento ainda é experimental e muito caro. Custa cerca de meio milhão de reais. Outra tecnologia para a cura da cegueira é uma arma biológica. Os médicos injetam um vírus embaixo da retina. Assim como as vacinas, esses vírus não transmitem nenhuma doença. Eles conseguem alterar o código genético do olho. E ao fazer isso, curam doenças que impedem a visão. Nós estamos falando, chegando num nível de terapia celular. Então, é um nível ultramicroscópico. Então, na terapia genética, por exemplo, que você pega o DNA daquela pessoa que tem a doença, transforma isso, coloca dentro de um vetor viral, um vírus atenuado que não vai causar doença para aquele paciente, e vai implantar isso debaixo da retina. O chip e a vacina não são as únicas novidades. Existem várias terapias genéticas que alteram o DNA e usam as chamadas células-tronco. Outras técnicas lançam mão da robótica. É o que mostra o repórter André Tau. Essas imagens foram gravadas dentro da sala de operações do Hospital do Olho de Oxford, na Inglaterra. A equipe do professor Robert McLaren realiza uma cirurgia histórica. Pela primeira vez, médicos usam um robô para operar o olho de um paciente. Por mais experiente que seja o cirurgião, é impossível ele controlar pequenos tremores do corpo, muitas vezes provocados pela respiração ou batimentos cardíacos. Por isso, o robô usado aqui em Oxford pode ser um grande aliado na luta contra a cegueira. O objetivo é remover com precisão uma membrana de um centésimo de milímetro. O tamanho é tão pequeno que é impossível enxergar sem a ajuda de um microscópio. Feita pela mão do médico, a cirurgia carrega um risco elevado de lesão no olho do paciente. Mas com o braço robótico, tudo fica mais seguro. Esta animação mostra melhor como funciona o robô. Ele tem oito motores independentes que simulam os movimentos da mão humana. Por enquanto, a máquina está em fase de testes. Ela já foi usada em seis cirurgias. Outras seis, ainda mais complexas, estão programadas para breve. Este é o início de uma pesquisa que pode mudar de vez a forma de tratar a cegueira. O professor McLaren diz, o que hoje parece complicado pode se tornar uma rotina no futuro. Quem sabe com robôs como esse em todos os hospitais. Talvez há robôs em todos os hospitais.